O corpo tem degraus, todos eles inclinados, milhares de lembranças do que lhe aconteceu. Tem filiação, geometria, um desabamento que começa do avesso e formas que ninguém ouve. O corpo nunca é o mesmo, ainda quando se repete. De onde vem este braço que toca no outro? De onde vêm estas pernas entrelaçadas? Como alcanço este pé que coloco adiante? Não aprendo com o corpo a levantar-me. Aprendo a cair e a perguntar. Legenda por Sônia Ruberti